E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Não, se não faz gol, só ajuda na briga. É o que o Fabiano, seja mais coerente. Luiz, o mais fabuloso tá na tafente. É lógico que eu vou ajudar na briga. Olha esse cara, é só um vitivista. O jogo é contra o Boca Juniors e a bomboneira vão perder de tatatapa na cara de racista. Não, tá tranquilo e entendi. O la bomboneira se chama Barueri. Pois tô dentro de campo, pra bater esse drag. E esse é o camisaneiro e a levada é do Rick Thelme. Ah, Rick Thelme, calma, calminho. No final de tudo, eu te mato, eu tô sozinho. Mas sabe, você é o Rick Thelme, fica calminho. Eu tô no bomboneira e me aperfeiçoou o marinho. Só que ele tá enganado. Essa tá, quem vai ser nosso aniversário. Ela já tá perto, recalcado. Já que é Boca Juniors, olha o palermo do meu lado. Então bora, agora. No final de tudo, amiga Caio. É que ele falou que eu sou palermo. Então vou matar esse palermo e construir o meu palácio. Mas agora é inovador. Eu sou palácio de teatro e de jogador. Pra mim não tem problema, vem fazer a minha parte. Me chame igual de um filme, eu sou o palácio das artes. Palmas! Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Solo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Sem papo de cabeça lá no chão. Te falo, mano, que agora cê morre de susto. Eu quero que cê levante a cabeça, meu mano. Melhore teu busto. Pois você vai ter que entender. Que a vitória é o jeito que eu busco. Infelizmente o teu final é prematuro. Garanto que também é brusco. Por isso que infelizmente cê morre de bruxo. Nem tudo o caixão, eu te ferro a mil. Salmo do chão. Você vai entender, meu parceiro. Tua vida na palma da mão do menino. Se tá na tua frente, mano. Por isso que agora, mano, eu tô te ensinando. Cê não tá entendendo, meu mano. Eles são tipo pessoas rábeis. Eu sou insano. Você insano, no cotidiano. Sabe que você tá acelerando. Faz a pena que a bot lane se agora você não tá mandando. Você tá desperdiçando. Tô no caminho, não tá sozinho. Não tem punho de vento. No moento, eu sou vinho. Tipo, mano, morrendo e morrinho. Fala, mas eu volto na Tickson pra controlar. Sobre o seu assunto. Sabe que eu sei que venho pra atacar. Cê não falou da Vale do Sim. Eu sou a pedra de tropeço. Eu sou o endereço. Foda-se o Vale do Sim. Hoje eu sou o paraíso do começo. Você não te dá um pinote. Você é a zé do Red Shot. Você é moinho de vento. Infelizmente, hoje eu não vi Don Quixote. Pra você, hoje eu dou um caixote. Pra ver se cê sobe teu nível. MCs que se acham duro como ferro na frente. Derrete gol, níquel. Falou que eu dou um caixote. Eu juro te consagro. Hoje eu é Sancho Pança. Cê perdeu pro Sancho Magro. Aí cê tá entendendo. Eu falo no momento. Tiro o gol. É caixote onde eu meto o gol dentro. Pode crer, você é o magro, meu mano. Mas agora eu te falo a disciplina. Infelizmente, não vai me ganhar. Faltou ser caramelo e um pouco mais de rima. Por isso que ele se apanha. Tu entende? Por isso que é treta. É tipo tropa de elite. Cada cachorro clama. Tô ligado, te atropelo. Eu passei agora, eu te congelo. Eu sou o magro, cachorro, caramelo. Hoje se perde, é tubar ou martelo. É outro animal. Sabe que eu sou verdadeiro. Pra chegar em um Audi, eu não sinto terceiro. Pode crer, não é cita terceira. É cita referência. Por isso agora é rocante. É, você é o tubar ou martelo. É um prego, barbatanas na minha estante. Pra eu lembrar desse dia. Cê não entende, por isso que você é cuzão. Eu sou caçador de moda e de hit. E te atropelo com o meu arpão. Quando eu voltar na sua estante, eu vou contra-atacar. A frustração dos MCs que eu já matei, também estão lá. Então você vai com o mesmo lugar. Todos os seus versos são lozes. Guarda a sua estante dentro dos seus dados móveis. Se fudeu, se fudeu. Vai pra vala, vai pra vala. Igual a bola, igual a bola. É só de um mala, só de um mala. Meu mano sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve. E cai, ô. Cê quer falar do cante, meu mano. Só que você sabe que você é muito fama sendo improvisado. Você quer falar do cante, mas você é liberado. Você é liberado pra todos, sabe logo que você vai te amassar. Então espera, meu mano. Sabe agora que cê vai ficar pegado. Só bailando o cante, porque eu sei do Pix pro jurado. Aí mano, cê é muito perdoado, mano. Você é muito perdoado, mano. Eu não quero entender o que ele tá pintando agora, que ele tá falando. Aí mano, eu vou calar o bagulho pra você, seu cuzão. Pode se te pôr e fazer um teixinho. Não vai fazer você ser uma copião. Então vai no final, cê é um papelão. Você falou um mapa de bagulho. Só que eu entendi, só que a pista. Esse cara aqui é que é tudo. Ficou falando merda do Kraut. Cê é maldade e agora é o que ele tá lima. Quando fala coroche. Aí ele só muda em mim, vai lima. É isso que cê tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você. Sabe meu mano tá rimando cheio de medo. Fraco pra caralho, mas fica tranquilo. Vai voltar pra casa mais cedo. É lógico que tem uma perda. Carapéia na minha frente, pelo amor. Cê é maldade, mano. Você é muito carapéia, só que me é rimador. A porta tá ali, realmente seu cuzão. Pode apresentar outra porta. A porta que tem pra sete palmas no chão. Essa é a sua bolha de caralho. Tá ligado que eu sou da favela. Eu já conheço, eu já passei fome. Falou de inferno, eu já vi na dela. Mas fica tranquilo, meu mano. Cê sabe que eu sou cruel. Eu nasci no inferno. Mas pros meus filhos eu vou dar o seu. Claro, legal. O problema é a família seu. É uma coisa que ninguém te perguntou. O problema é muito menos meu. O seu filho tudo vai ter o seu. Agora tudo é incoerente. Você morou no inferno, mas hoje trancou. Uma pega bem na sua frente. Esse mulher que é que é um bosta do caralho. Pra ver que esse mulher que é um bosta. Falei de família e ele ficou bolado. Eu já vi que ele não gosta. Mas fica tranquilo, meu mano. Vai ver no rimate se doa. Você não tá ligando mesmo, não. As duas não importam se a dor for sua. Realmente a minha família importa pra mim. Sua família importa pra você. Mas eu corro pra sua família. E pela minha família eu vou correr. Só que agora, meu mano. Eu já falo no improvisado. Se a mãe dele soubesse que ele é rimacito. A família ele era desertado. É isso. Vamos dar uma palma sobre minha palma. Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arregaça. Quando você vê que nunca eu vou descer na praça. É melhor do que fazer o seu que é mó sem graça. Suado e fodido. Copiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Nós segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu jeito seguro. Faço que eu quero, meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais uma vez, ô boroco. Mais uma vez, ô boroco. Então eu rumo agora. Só que você não tem ideia de um jogo de console. Você vem falando de futuro. Não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro. Mas você é um bunda mole. Fazendo o corpo mole. Você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai. Isso aqui não é a praça, é nossa. Eu tenho que fazer um fofoda. E não que você ache a graça. O que eu falo aqui é preto o verso. Você tá disperso. Você não reparou. Há três semanas atrás. Ele criticava o Jaya. E no dia de hoje. Até o flow, você copiou. Mentira, sou a moção. Porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que fica madando o flow em qual. Eu prefiro ser atleta e tentar matar o mortal. É melhor pra dar pração. É melhor pra dar pração. Sou inteligente. Aqui eu ligo o ponto viral. Coloca o coração. É querencial. É óbvio, é rimar minha eternidade. Eu mando o imortal. Mando o imortal. Eu mando o fatality. Acabo com você com essas ideias de bases. Você não é imortal porque um dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse e você não vai me voltar. Eu não quero me voltar. Não quero acabar. Você quer dar mortal. Eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa. Porque você é a Daiane dos cantos. Eu jota dos orixás. Não, não, não. Vai pegar a visão terceira hoje. Não, eu vou falar. Não tem que puxar pra religião. Você puxa seu jorixá. E vai fazer uma oração. É o primeiro motivo que a oração é a cor. Sabe que agora meu parceiro cê é Miguel. Você é alienado porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio ou não praga. Essas ideias agora a noite pega e nuflaga. Porque se aplaude não passa. Não tá tranquilo e calmo, não é em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é noisado e mais nois arrebaça. Vamos montar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negócio não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Nesse jeito eu não tenho. Vai mostrar o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro. Cheio dando cento por cento. Eu sou pra mais de 100. Se você quer cento por cento, então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitar no dor e mando mais de você. Tira em casa. A luz da pão vai tentar. Tá ligado que não fala. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem com o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi. Meu quinto, que ele ia te lala. Vai ser mais tranquilo, meu mano. Nós não vai para as ideias. Que a data vai na cara da chuva. Tá pela sua cara, mas o povo pior na plateia. Foi boa impressão, mas você vacilou. Claro que não, você deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos os versos você só forjou. Você pega a murtina, tem 30, 60. Aí mano, saco. Você tá ligado, mano, que eu sei. Você pulou agora acelerando. Sabe que acertei, eu sou o trem. Então deita no chão para ver se você acertou a ponte de banho também. Eu sou o papadão da banda, eu não tenho a ligada do meu parceiro que você é uma fraude. Eu não vou lidar, eu vou ser ele no primeiro, senão é ter esse ser o round. Mano, para de meter o louco. Você não ganhou porque eu não devoção o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada porque você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o jogo. A mano, eu já tinha um bala aqui no bolso. Porque eu sou fabuloso. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima, sou o Lohdk.